Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Tio Cláudio. Olha, eu trago aqui mais um texto bíblico a pedido de muitos alunos aqui que fazem parte da nossa aula virtual, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler devagar para você que ainda está aprendendo agora. Veja bem, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas palavras saíram da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Agora eu vou ler um pouco mais rápido, sem apontar na palavra, para você acompanhar na telinha aí, tá bom? Então, se você acredita e quer morar no céu, só tem um caminho. Qual é o caminho? O caminho é Jesus, o qual falou essas palavras. Onde está escrito na Bíblia? Está escrito lá em São João, capítulo 14, versículo de número 6, tá bom? Que Deus venha abençoar você e sua família de forma grandiosa, tá bom? Um abraço do tio Cláudio e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus!